Oi meninas, bom, eu estava sem fazer nada, eu resolvi fazer a jantinha das meninas hoje de Play-Doh É, então, eu usei o Play-Doh Party Pack Party Pack Que é esse tubinho aqui que veio com vários Play-Dohs Veio, eu acho que veio com... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Veio 10 aqui, tá? Ele é muito fofinho, né? E aqui são as cores, ó Tá, e tá, e tá, e tá, tá? Então vamos lá Bom, primeiramente eu fiz uma salada Que... Ai gente Tem esse alface E esses dois tomatinhos Mini tomatinhos E eu fiz também Esse macarrão Que ele é assim Depois, se vocês quiserem Façam um vídeo ensinando a fazer Caseiro Eu não usei nenhuma máquina A única coisa que eu usei Foram alguns moldes e uma faquinha E tem esse daqui Que é um molhinho por cima Bom, essa vai ser a juntinha das meninas Meu beijo pra vocês E tchau, tchau